Aplausos Boa noite a todos e a todas Quero cumprimentar a mesa Em nome de todos os vereadores Aqui presente João Galúcio representava Todos os vereadores presentes O nosso deputado estadual João Eudes Seja a primeira A primeira A primeira E diante da Sabeça que nós Eu confio em você E seja o bom A primeira Meu amigo Demais Demais De 25 ou 30 anos Doutor Peixoto Doutor Peixoto Tem um exato Ele Vem da época Da rede feminina de combate Aplausos Que ele sempre esteve ao meu lado Ajudando a população caída E a mulher que bebeu 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 Doutor Peixoto Doutor Peixoto Em nome de Prata, agradecer a todos os presidentes partidos aqui presentes e convido e convidados da mesa, povo de pesqueira, meus amigos e minhas amigas, resolvi ler o que tenho para dizer a vocês. Sendo assim, não esquecereis o que tenho para falar. Acabo de receber hoje uma tarefa difícil e espinhosa, mas tenho muita satisfação em servir essa cidade que eu amo e aonde criei meus filhos. Nesse momento, eu quero agradecer primeiramente a Deus que me deu forças para chegar pertinho e as pessoas que me incentivaram e que com certeza irão me ajudar nessa caminhada. E em especial ao nosso deputado João Leures. Aplausos Mas vou colocar todos esses agradecimentos nas mãos de Tanta Arda, Nossa Padroeira e Nossa Senhora das Graças, para que possamos dizer este desafio. Sabemos da dificuldade que o Brasil está passando e que não vai ser resolvido tão rapidamente. Vamos ter dificuldade, todavia, com paciência e muita luta, seremos vitoriosos. A televisão se encarrega de levar para todas as nossas casas os desmandos, os bons feitos que estão fazendo e os sofrimentos que a inflação e o desemprego estão causando em nossas vidas. Mas o que importa agora é como nós vamos fazer para sairmos dessa agonia, uma empresa consumida e fazer o melhor por nossa cidade. Aplausos Aplausos Tenho coragem e esperança para enfrentar essas dificuldades. Mas eu preciso do apoio e da ajuda de todos os texerenses, de todos vocês que estão fazendo. Aplausos Aplausos Vou em breve apresentar um plano de trabalho, porém, com ideias e ajuda do povo de pesqueira. Durante a campanha, teremos juntos conversas em grupos técnicos, por localidades, por grupos de interesse. E então, poderemos escolher importantes ideias e sugestões para formarmos o nosso plano de trabalho. Aplausos Precisamos nos enfermar para melhorar a saúde do nosso município, melhorando o nosso hospital doutor livre paraíba, priorizando os mais carentes. Aplausos Os jovens precisam ser bem tratados, as mulheres precisam dar luz a crianças saudáveis e os remédios não podem faltar juntos. A nossa educação Que sendo? Que teve um grande desempenho durante as gestões do nosso grupo, aqui presente. Precisam que deve alcançar, cada vez mais, dar o melhor dos nossos esforços para uma educação de qualidade, fazendo com que a escola pública seja igual à escola particular. Vamos lá, daremos tanto apoio ao outro campo, sabemos das dificuldades enfocadas por conta da seita, iremos procurar soluções ambientes vivas para amenizar o sofrimento causado pela seita. Vamos voltar até as nossas grandes festas. Muito animadas para receber os nossos familiares reunidos numa cidade alegre, trazendo de volta os turistas para a festeira. Quero lembrar que o nosso grupo, hoje, tem mais ou menos 80, mais de 80, mais de 80 pessoas são pré-candidatos e pré-candidatas a vereador, no total da mais de 80, são vereadores e vereadoras. Quero lembrar todos e peço o apoio para que possamos eleger-nos e formar entre eles a nossa Câmara. Assim, queremos trabalhar com mais firmeza dentro do nosso município. Todos os compromissos serão cumpridos. sem deixar de lado, sem deixar de lado a rendidão, nossas letras e objetivos que sempre favoreceram aqueles mais carentes e o desenvolvimento de nossa terra. Convoco a todos para abraçarem a luta por esta causa. Não será só minha, mas de todo o povo de excelência. Neste momento, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos que aqui estão presentes e peço, conto com todos vocês, porque sozinha jamais chegarei ao lugar do grupo. E, com esse grupo, aqui formado, podemos chamar de você, ao maior que valem o tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigado.